Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Como estão os estudos? Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Já estamos aqui na parte especial do Código Civil. Vamos falar das obrigações, do direito das obrigações. Mas, professor, o que é uma obrigação? O que é isso? Obrigação é um vínculo jurídico entre credor e devedor. Então, é um vínculo que une o credor, que é aquele que tem o direito de receber essa obrigação, e o devedor, que, por sua vez, é aquele que deve cumprir com essa obrigação. Então, vamos tratar disso agora, dos direitos da obrigação. Estamos começando, iniciando a parte especial do Código Civil. Está no livro 1, Direito das Obrigações. Título 1, nós vamos tratar das modalidades das obrigações, que a gente tem obrigação de dar, de fazer e não fazer. Agora, nós vamos para o capítulo 1, o primeiro capítulo, que trata das obrigações de dar. A seção 1, das obrigações de dar coisa certa. Então, tá, vamos tratar das obrigações de dar. Dar o quê, professora? Quando o Código Civil fala em obrigação de dar, ele está se referindo ao quê? Quando o Código Civil fala de obrigação de dar, ele está referindo obrigação de entregar, obrigação de restituir e obrigação de pagar. Então, toda vez que for obrigação de dar, é entregar, restituir ou pagar. Então, vamos lá, nosso primeiro artigo aí da parte especial. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, o artigo 233, ele trata do princípio da grafitação jurídica. Pelo princípio da grafitação jurídica, o acessório, ele segue o principal. Então, se eu tenho um principal, vamos dar um exemplo aqui, um veículo. Eu vendi um veículo, um Porsche, placa 2020 para Pedro, certo? Então, a compra e venda, o objeto principal é o veículo. E nada, se nada mencionar no título, nada mencionar no contrato, só de acordo com o artigo 233, eu tenho que entregar o objeto principal, que é o veículo, com todos os seus acessórios. É som que já vier no carro, câmara de ré, tudo isso, tudo que for acessório, vai seguir o principal, de acordo com o artigo 233. Então, aí aqui, o final do dispositivo fala, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, pode vir ali previsto no próprio contrato que a pessoa vai poder tirar o acessório ou conforme as circunstâncias do caso. Mas, se fosse lente, sempre o acessório, ele vai seguir o principal. E aí, veja a parte inicial do artigo 233, que fala o seguinte, a obrigação de dar coisas certas abrange o assessor. Qual a obrigação que abrange? De dar coisas certas. O que é uma coisa certa, professora? Coisa certa é aquela que é determinada, que eu posso determinar pela quantidade, pelo gênero e pela qualidade. Então, coisa certa, eu sei a quantidade exata, eu sei o gênero exato e a qualidade exata. Vamos ver como esse assunto foi cobrado na PRO. Quadrix, Profissional Analista Superior, de 2021. Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, obrigação é o vínculo jurídico, em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. O mesmo autor acrescenta ainda que tal vínculo deve ser baseado na obediência aos valores e princípios constitucionais, inclusive o da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade social. Quanto às modalidades de obrigação em geral e suas características, julgue o item a seguir. Então, vamos lá. A obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios dela mencionados no título, salvo se o contrário resultar deste ou das circunstâncias do caso. Errado foi justamente o contrário que a gente viu. A obrigação de dar coisa certa abrange sim os seus acessórios, salvo se tiver previsão em contrário. Então, aqui falou o contrário, que não abrange, mas na verdade abrange sim, de acordo com o princípio da gravitação jurídica. Está errado o nosso gabarito. Artigo 234. O que diz o 234? Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da transição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é a primeira parte do artigo 234. O que ele fala? Se, no caso do artigo antecedente, o que a gente falou no artigo antecedente? Obrigação de entregar coisa certa. Então, a gente aqui só está tratando desse universo. Qual universo? Obrigação de entregar coisa certa. Igual, vou voltar aqui no nosso exemplo. Uma obrigação de entregar um poste, coisa certa, placa 20 e 20. Então, se, no caso de obrigar, de entregar, da obrigação de entregar coisa certa, a coisa se perder, coisa se perdeu, acabou, não existe mais a coisa. Aí tem duas situações muito importantes que são direto cobradas em prova essa diferenciação. Se essa coisa, ela se perde com culpa do devedor, as consequências, os efeitos são diferentes de quando essa coisa se perder com culpa do devedor. Eu fiz aqui um mapa mental para vocês em razão de ser recorrente esse tema em prova e gerar confusão com a intenção de facilitar a sua memorização e você não errar. Olha só, então a gente está aqui, não pode esquecer que é obrigação de dar coisa certa, porque tem diferença entre os positivos e a gente vai ver. Então, a gente está tratando aqui da obrigação de dar coisa certa. Se essa coisa se perde sem culpa do devedor, sem culpa do devedor, o que acontece? Resolve a obrigação. Toda vez que o Códice Civil fala resolve a obrigação, é porque acaba com a obrigação, extingue a obrigação, não tem mais obrigação. Só isso resolve a obrigação. E toda vez essa aqui, essa perda, ela é antes da tradição. O que é tradição? O professor é entrega. Também toda vez que o Códice Civil fala tradição, é entrega. Tem esse sinônimo. Entregar é o sinônimo de tradição. Então, toda vez que essa coisa se perde, que ela se perece antes da tradição ou de implementada a condição suspensiva, se essa coisa se perder sem culpa do devedor, resolve a obrigação, ou seja, simplesmente acaba com a obrigação. Agora, se essa coisa se perder antes da tradição ou pendente de condição suspensiva com culpa do devedor, o credor vai ter direito de exigir o equivalente em dinheiro, se ele já tiver pago, mais perdas e danos. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu fiz o contrato de compra e venda com Maria de um veículo, certo? E Maria já me pagou, tudo certo, Maria ia utilizar esse veículo para ser taxista, para utilizar para ser ofício, para ser o trabalho. Acontece que, por culpa minha, vamos supor que teve um acidente, eu choquei, colidi com outro veículo, deu perda total no veículo. Por culpa minha, eu não pude entregar para a Maria esse veículo que foi acordado. Então, o que aconteceu? Eu tinha a obrigação de dar coisa certa, um veículo certo, com placa certo, tudo certo. E por culpa minha, esse veículo se perdeu. Teve um acidente que teve perda total desse veículo. O que a minha credora vai ter direito? O equivalente que ela pagou, então o valor em dinheiro que ela pagou, mais perdas e danos. Por exemplo, ela iria ser taxista ali, teve perdas e danos, prejuízos, deixou de ganhar, deixou de lucrar, o que ela efetivamente perdeu aqui, perdas e danos comprovado, ela vai ter direito. Só que, pegadinha de prova recorrente aí, quando que ela vai ter direito a essas perdas e danos? Somente se essa perda dessa coisa certa, ela se der por culpa do devedor. Se o devedor não tiver culpa, vamos fazer um exemplo aqui para facilitar. Nesse nosso exemplo, que eu me comprometi a entregar o carro para a credora. E aí, eu estava ali, fui no sobremercado, estacionei o carro certinho, no lugar certo, e veio uma enchente e levou o carro embora. A culpa não foi minha, foi motivo de força maior. Por eu não ter tido culpa nessa hipótese, que o veículo levou a enchente, a minha credora não vai ter direito a perdas e danos. A obrigação simplesmente vai ficar resolvida, ela não tem direito a perdas e danos. Só há de se falar em perdas e danos, quando essa perda da coisa certa, ela decorre de uma culpa do devedor. Aí sim tem perdas e danos. Então, para você lembrar na hora da sua prova, lembra, sempre que for sem culpa, é sem perdas e danos. Com culpa, com perdas e danos. Se você lembrar isso na sua prova, facilita muito, porque o enunciado costuma colocar ali, te faz uma situaçãozinha, igual a gente está tratando aqui, ah, teve uma enchente e não deu certo, e vai te mostrar que não foi por culpa do devedor, não vai ter perdas e danos. Se é por culpa, vai ter sim perdas e danos. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Vamos verificar? A banca é CESP, analista de controle externo, TCE. No que concerne as obrigações civis, contratos e prova do fato jurídico, julgue o íntegro que se segue. Em contrato de compra e venda de bem imóvel, com pagamento antecipado do preço, caso o objeto se perca antes da tradição, sem culpa do devedor, a obrigação ficará resolvida para ambas as partes. Correto, certo gabarito. Por que, professora? Porque essa perda ocorreu antes da tradição e ocorreu sem culpa do devedor. Quando ocorre sem culpa do devedor, ocorre o seguinte, a obrigação fica extinta para ambas as partes, sem direito à indenização. Correto, então, o nosso gabarito. Vamos lá, artigo 235 do Código Civil. O que diz o 235? Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço, o valor que perdeu. Professora, qual a diferença do 235, esse dispositivo que a gente está vendo agora, e o anterior, o 234? O 234, a gente está falando de perda da coisa. Então, perda da coisa, perdeu a coisa, não existe mais, por exemplo, uma perda total de um veículo. Acabou o veículo, um celular que pegou fogo, acabou. Pode ser um computador que foi furtado. Então, a coisa não existe mais, ela se perdeu. Aqui, não. Aqui, a coisa foi deteriorada, ou seja, teve uma perda parcial. A coisa ainda existe, ela pode ser útil, mas ela teve uma perda parcial. Nesses casos de deterioração da coisa, de perda parcial, como que vai ocorrer? Fiz um mapa mental aqui para facilitar. Esse tema é muito cobrado em prova, esses temas que nós estamos tratando aqui. Vale a pena dar uma atençãozinha, grifa aí no seu vadimérico, tira um print dessa tela, não deixe de estudar, que você vai acertar. É relativamente fácil. A gente precisa entender a diferença dessa deterioração, quando ocorre com culpa e sem culpa do devedor. Então, tá, a obrigação de dar a coisa certa, ainda estamos aqui, dar a coisa certa. Se for deteriorada a coisa, isso tudo antes da tradição, antes da entrega, ou prender de condição suspensiva, da mesma forma. Se for sem culpa do devedor, o que o credor pode? O credor tem duas opções. Ele pode resolver a obrigação, ou seja, extinguir a obrigação, acabou, não quero mais, acabou. Teve essa deterioração, não quero, acabou. Ou ele pode aceitar a coisa abatido do seu preço-valor que perdeu. Então, ele aceita, abate o valor, não, perdeu tanto, vamos abater aqui proporcional, vou te pagar menos, abate proporcional. Agora, lembra, se essa deterioração, ela ocorreu sem culpa do devedor, não tem direito à indenização por perdas e danos. Sabendo ao credor os pendentes. Então, eu trouxe aqui o mapa mental para a gente tratar desse assunto, do 237, o que que diz? Estamos aqui em obrigação de dar coisa séria. Se antes da tradição, antes da entrega, o bem sofrer melhoramentos ou acréscimos, o devedor pode, veja que ele pode exigir aumento no preço do bem. Então, ele pode. Se teve melhoramento, acréscimo, antes da tradição, pode exigir o aumento do preço do bem. Mas, se o credor não quiser, ele fala, não, eu não tinha interesse nesse aumento, nesse acréscimo, nesse melhoramento, não vou pagar mais. Se o credor não aceitar aumento no preço, o devedor pode resolver a obrigação, ou seja, pode extinguir a obrigação. E os frutos? Os frutos percebidos, os frutos pendentes, como ficam os frutos que ocorreram antes da tradição? Os frutos percebidos são os frutos de acolhidos. Eles são do devedor. Então, os frutos antes da tradição são do devedor. Agora, a coisa ainda está com ele. Então, os frutos é dele. Agora, os frutos pendentes ao tempo da tradição são do credor. Eu nem preciso falar para vocês que isso é cobrado em prova. Faz essa diferenciação aqui entre percebidos e pendentes. Lembra que os frutos percebidos são do devedor e os pendentes são do credor. Artigo 236. Agora, o 236 já traz a hipótese em que essa deterioração que é a perda parcial ocorreu com culpa do devedor. O que vai acontecer agora? Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a causa no estado em que se acha com o direito a reclamar em um ou em outro caso indenização por perdas e danos. Então, estamos aqui. Obrigação de dar a coisa certa. A coisa foi deteriorada antes da tradição que é a entrega ou pendente de condição suspensiva com culpa do devedor. O devedor foi culpado. Lembra naquele nosso exemplo do carro? Tinha que entregar o carro que é uma coisa certa e deu PT no carro por culpa do devedor. Então, o devedor foi culpado. E agora, qual as faculdades e as opções do credor? O credor pode não aceitar a coisa deteriorada. Ele fala que ele não quer mais a coisa deteriorada. Lembra que aqui a coisa ainda existe. Ela ainda é possível. É uma perda parcial na deterioração. Ele pode aceitar a coisa deteriorada, pode exigir o equivalente do que ele pagou em dinheiro, mas perdas e danos. Por que aqui tem perdas e danos, professora? Porque a deterioração, ela ocorreu com culpa do devedor. Então, toda vez que tiver culpa do devedor, vai ter direito à indenização. Lembra que a gente falou? Com culpa, com direito à indenização. Sem culpa, sem direito à indenização. Ou então, ele pode aceitar a coisa deteriorada, mais o valor da depreciação, que é abatido o preço, né? Mais perdas e danos. Então, a gente observa aqui que sempre que for com culpa do devedor, existe perdas e danos. Sempre tem perdas e danos. Professora, o que você está batendo na tecla com culpa, sem culpa, indenização, sem indenização? A gente vai ver. E é simplesmente cobrado na sua prova a situação. Vai te falar, vai te colocar uma situaçãozinha para você saber se foi com culpa do devedor e aí terá direito à indenização, perdas e danos, ou se foi sem culpa do devedor, quando então não há o que se falar em indenização por perdas e danos. Como esse assunto é cobrado na prova, professora? Vamos fazer essa questão aqui da SESP e ver isso na prática. Na obrigação de dar coisa certa, havendo deterioração da coisa, por culpa do devedor, antes da tradição, poderá o credor. Então, o que a questão quer saber? No caso de deterioração da coisa, ou seja, no caso de perda parcial da coisa, por culpa do devedor, quais são os direitos do credor? Letra A, ele pode resolver a obrigação ou aceitar a coisa no estado em que se achar com o direito a reclamar indenização complementar no primeiro caso? Letra A está errada porque está incompleta. Ele tem direito de indenização não somente no primeiro caso, mas nos dois casos, porque trata aqui de perda de deterioração da coisa por culpa do devedor. Letra B, o credor vai poder exigir o valor equivalente à deterioração. O valor que ele vai poder exigir de volta é o valor equivalente à deterioração? Não, é o valor da coisa, ele pode exigir o valor da coisa toda. Ou ele pode aceitar a coisa no estado em que se achar com o direito a reclamar indenização de perdas e dados em ambos os casos. Está incorreta, a parte final está correta, a primeira parte que está incorreta, porque ele não exige o valor equivalente à deterioração. É o valor da coisa que ele exige. Letra C, exigir o valor equivalente à coisa, correto, ou aceitar a coisa no estado em que se achar, correto também. Com o direito a reclamar indenização de perdas e danos em ambos os casos, correto. Letra C, nosso gabarito. Vamos ver aqui os erros das demais. Letra D, exigir o valor equivalente à deterioração, errado. A gente já viu que não é o valor da deterioração, é o valor, sim, da coisa como um todo. Ou aceitar a coisa no estado em que se achar, realmente pode, com o direito a reclamar indenização das perdas e danos no segundo caso. Errado é nos dois casos. Letra E, resolver a obrigação ou exigir o valor equivalente à coisa, sem direito a reclamar indenização complementar em nenhum desses casos, errado aqui seria se fosse uma deterioração sem culpa devedor. Aqui foi com culpa do devedor. Artigo 237, o que diz o 237? Até a tradição, a gente viu que a tradição é entrega, até a entrega pertence ao devedor a coisa. Então, enquanto ele não entregar, ainda é dele a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos. O que é melhoramento e acrescido, professora? Melhoramento é quando eu torno essa coisa, essa coisa certa, ela fica melhor, ela fica mais beneficiada. E a acréscima é quando aumenta esse bem. Pelos quais, então, pelos esses melhoramentos e pelos esses acrescidos, ele pode exigir o aumento no preço. Se o credor não anuir, o que é anuir? Se o credor não concordar, pode o devedor resolver a obrigação. Então, aqui a perguntinha desse 237, que o 237 responde, é se até a tradição, essa coisa tiver um melhoramento, um acrescimento, esse devedor que está com ele a coisa, que até a tradição pertence ao devedor a coisa. Esse devedor, ele é obrigado a entregar esse bem com melhoramento, com acréscima, sem exigir o preço ou não? Ele só vai entregar se ele exigir o preço. É isso que o 237 fala. Parágrafo único, os frutos percebidos são do devedor. Vamos ver como esse assunto é cobrado na prova? Vamos fazer uma questão da FGV, procurador judicial. João pegou o automóvel de Almir emprestado, mas antes de devolvê-lo, apesar de todo o seu cuidado, foi assaltado e levaram o veículo que jamais foi localizado novamente. Então, o que aconteceu aqui? João pegou o automóvel de Almir emprestado, comodado. Então, ele tem a obrigação de restituir coisa certa, ele tem que restituir, tem que devolver esse automóvel. antes de devolvê-lo, ou seja, antes da tradição, apesar de todo seu cuidado, ou seja, não teve nenhuma culpa de João, foi assaltado. E aí, se eu tenho uma obrigação de restituir coisa certa e ela se perde sem culpa do devedor, o que vai acontecer? Diante disso, Almir perante João, letra A, não pode exigir nada, letra B, pode exigir somente o valor de mercado do automóvel, letra C, pode exigir somente indenização por perdas e danos, letra D, pode exigir o valor de mercado do automóvel e indenização por perdas e danos, letra E, pode exigir um novo automóvel com as mesmas características do que foi roubado. E aí, letra A, nosso gabarito, está de acordo com o dispositivo que a gente acabou de ver, porque aqui o automóvel se perdeu, não foi por culpa de João, mas sim, foi um assalto que apesar de ele tomar todos os cuidados, ocorreu. Então, foi sem culpa dele. Se eu tenho uma obrigação de restituir coisa certa e ela se perde sem culpa do devedor, simplesmente não vai poder João, Almir, não vai poder perante João exigir nada. 2, 3, 9. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, se perder antes, veja que também é antes da tradição, com culpa do devedor, o credor tem direito ao valor equivalente que ele pagou, mas perdas e danos, por que vai ter indenização perdas e danos? Porque é com culpa do devedor. Então, vamos lá, obrigação de restituir coisa certa, ou seja, de devolver uma coisa certa. Se essa coisa se perder antes da tradição, ou seja, se ela sumir, não existe mais, ela foi furtada, deu perda total, estragou, se essa coisa a ser restituída, a ser devolvida, ela se perder antes da entrega, tradição, a gente viu que é sinônimo de entrega, se essa coisa se perde antes da entrega, sem culpa do devedor, quais vão ser as consequências? Sem culpa do devedor, o credor deve receber a coisa deteriorada no estado em que se contra sem perdas e danos. não há que se falar aqui em perdas e danos, afinal, essa perda ela foi em decorrência de um fato, uma conduta que não decorreu de culpa do devedor, o devedor não teve culpa aqui. Agora, a história muda, o cenário é outro, totalmente diferente, se a coisa se perde antes da tradição com culpa do devedor, ou seja, essa coisa que era para ser restituída, ela perdeu, mas essa perda se deu em decorrência de uma conduta, seja omissiva ou comissiva do devedor. E aí, quando a gente tem culpa do devedor, quais são os direitos do credor? O credor tem direito ao valor equivalente que ele pagou, mas perdas e danos. Então, a gente viu sem culpa, sem perdas e danos, com culpa, com perdas e danos. Vamos lá, artigo 241 do Código Civil, o que diz o 241? Se no caso do artigo 238, o que é artigo 238, professora? É que trata da obrigação de restituir coisa certa. Então, como que a gente lê aqui o 241? Nos casos de obrigação de restituir coisa certa, se sobrevier melhoramento ou acréscimo a coisa, o que é melhoramento? O que é acréscimo, professora? Melhoramento é quando tem ali uma benfeitoria, o bem se torna melhor, tornando-se mais caro, aumenta a qualidade desse bem. Acréscimo é que deixa esse bem maior, tornando-se claro com o valor melhor também. Então, se eu tenho um melhoramento ou acréscimo a coisa, no caso de obrigação de restituir coisa certa, sem despesa, veja bem, sem, não existe despesa ou trabalho devedor, o devedor não gastou nada, não teve nenhum trabalho com isso, lucrará o credor, o credor vai lucrar desobrigado de indenizar, ou seja, o credor ele vai lucrar e não vai ser obrigado a indenizar. Um exemplo disso, professora, pode ter um melhoramento, pode ter um acréscimo, sem despesa, sem trabalho devedor. Imagina que tem um contrato de comodato, João faz um comodato com Pedro, que é o contrato de empréstimo gratuito, de uma área de sua fazenda, de seu imóvel rural, para que ele ali, cultive cana-de-açúcar. Ocorre que, durante esse período, ele tinha a obrigação de restituir coisa certa, veja que essa propriedade de imóvel rural que ele emprestou, então ele tinha que restituir coisa certa. E aí, antes da tradição, antes de entregar, de restituir essa coisa, o rio secou, o rio secou, ou seja, teve um acréscimo, aumentou em 20%, vamos supor que o rio secou, aumentou em 20% aquela área. Veja que isso é uma seção natural da natureza, sem trabalho, sem despesa do devedor. E aí, vai lucrar o credor desobrigado de indenização, segundo prevê aqui o artigo 241 do Código Civil. Fiz aqui um mapinha mental para vocês memorizarem melhor, um artigo muito cobrado em prova. O que que diz? Lembre, estamos tratando de obrigação de restituir coisa certa. Sobrevindo melhoramento ou acréscimo a coisa sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. O que que a sua prova vai fazer? Vai falar que mesmo que for sem despesa, sem trabalho do devedor, o credor vai lucrar, mas ele vai ser obrigado a indenizar. Não é. Ele não é obrigado a indenização, porque foi sem despesa e sem trabalho do devedor. Vimos o 241 do Código Civil que falou os casos ali de restituição de coisa certa, obrigação de restituir coisa certa e sobrevém um melhoramento, um acréscimo dessa coisa, como que vai ser? Agora, no 242, é esse melhoramento, esse acréscimo, mas com despesa ou trabalho devedor. Será como que vai ficar? Vamos verificar. Artigo 242. Se para um melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou despêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Então, vai se aplicar aqui se ele teve despêndio, se ele teve trabalho, vai se aplicar as mesmas normas do Código Civil referente às benfeitorias que o possuidor de má-fé ou de boa-fé fizer. Então, se ele tiver de boa-fé, aplica as mesmas normas do possuidor de boa-fé. Se ele tiver de má-fé, aplica as mesmas normas do possuidor de má-fé. E os frutos, professora? Quanto aos frutos? Os frutos percebidos vão observar do mesmo modo disposto nesse Código acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Então, quanto aos frutos, a gente aplica a mesma história e as mesmas regras lá da parte de direito das coisas em relação ao possuidor de boa-fé ou má-fé. Então, pode cair aqui na sua prova, quanto ele dispende, o trabalho, quais normas se aplica, você já sabe que se aplica aí do possuidor de boa-fé, de má-fé, quanto às benfeitorias. Então, vamos dar uma revisadinha aí sobre essas normas, como que funciona aí do possuidor de má-fé, de boa-fé, vamos ver como o Código Civil estipula. Então, a gente viu o mapa mental aqui, dá uma revisada breve, obrigação de restituir coisa certa, sobrevindo o melhoramento ou acréscimo, a coisa com despesa ou trabalho do devedor. Quais são os efeitos? Os direitos do devedor obedecerão as mesmas regras impostas no Código Civil, quanto as benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa ou de má-fé. Então, vamos ver essas regras como são. Direitos do possuidor de boa-fé. Como que é essa regra? Possuidor de boa-fé, no caso de benfeitorias necessárias, ele tem direito à indenização dessas benfeitorias pelo que ele gastou e ele tem o direito de retenção também. O que é retenção, professora? A retenção é o seguinte, ele pode ficar naquele imóvel até quando ele for indenizado pelas benfeitorias necessárias. Ou seja, se o devedor não indenizar, ele pode ficar nesse imóvel até que ocorra a indenização. Isso é o direito de retenção. Aqui, lembra que tem uma diferença muito grande. Nós estamos tratando de possuidor de boa-fé. Quando é má-fé, a gente vai ver no próximo slide, os efeitos são totalmente diferentes. Então, benfeitorias necessárias, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização? Tem direito à indenização. Tem direito à retenção? Tem direito à retenção. A gente viu que retenção, ele pode ficar no imóvel até que seja indenizado desses valores. E quanto às benfeitorias úteis, professor? O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis? Tem, também tem direito de retenção. E as benfeitorias voluptuárias? O possuidor de boa-fé e como fica o direito dele? Se ele puder retirar sem detrimento do bem, ou seja, se ele puder tirar essa benfeitoria voluptuária sem estragar o bem, o credor escolhe se ele indeniza ou deixa o devedor retirar as benfeitorias. Um exemplo de benfeitoria voluptuária, uma piscina, uma piscina é uma benfeitoria voluptuária. Se eu estou lá e construo uma piscina na casa, eu consigo tirar essa piscina sem estragar a casa? De regra, eu não consigo, não tem como. Aí aqui, não poderia, eu não poderia retirar sem estragar o bem. Aí aplica essa segunda regra aqui. Se não puder retirar sem detrimento do bem, não terá direito a retirar as benfeitorias. Então, aqui nas benfeitorias voluptuárias, o possuidor de boa-fé só vai ter direito se ele puder retirar sem detrimento do bem. Aí o credor vai escolher se indeniza ou deixa ele retirar as benfeitorias. Vimos os direitos do possuidor de boa-fé. Vamos ver agora dos direitos do possuidor de má-fé. Quais são os direitos do possuidor de má-fé? Ele tem direito a benfeitorias necessárias, a indenização dessas benfeitorias, sim, de acordo com o Código Civil. O possuidor, ainda que de má-fé, ele tem direito de indenização pelas benfeitorias necessárias. E o direito de retenção dessas benfeitorias, professora? Será que ele tem o direito de retenção das benfeitorias necessárias? Não, não tem. Mesmo que não seja indenizado por elas, ele não pode reter, ele não pode ficar nesse imóvel até que ocorra o pagamento dessa indenização. Ele tem direito de indenização, mas não tem direito de retenção. E as benfeitorias úteis, professora? Ele tem direito de indenização, possuidor de má-fé? Não tem direito de indenização das benfeitorias úteis, tampouco direito de retenção. E as voluptuárias, professora? Não tem direito de indenização, não tem direito de levantar essas benfeitorias voluptuárias, ainda que ele possa levantar sem detrimentar coisa, sem estragar a coisa. Aqui, no caso do possuidor de má-fé, ele não tem direito de levantar essas benfeitorias. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, professora, não entendi isso, ficou confuso para mim, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo, estou inteira à disposição. Se tiver um elogio também, fique à vontade, alguma crítica, estou inteira à disposição de vocês. E até a próxima aula, bons estudos, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.